Vamos lá, quem souber cantar, canta comigo Ela também, ela também estava ali Tava parada ali olhando para mim A começar com o enxergado bem do meu lado Encorajando a cheia de ajudo nela Fala pra ela sobre a minha intenção A me esqueça, pois pirei meu coração Vou me levantar, vou lá onde ela está Cala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Ela baixou E o pincel dela reflete a luz no sol Os olhos dela indicavam a dimensão Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos As seus movimentos Que me virou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação De um dia longo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção Meu cabeção Um rosto lindo e um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Um rosto lindo e um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Que me virou Que o pincel dela refletia a luz no sol Nos olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos As seus movimentos Que me virou o cabeção Eu acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história, dessa história Dessa história, dessa história Que me virou o cabeção Simbora Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Um rosto lindo e um sorriso encantador Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me virou Que me virou o cabeção Que me virou Obrigado 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 Obrigado